Fala pessoal, beleza? Começar mais um vídeo É, um vídeo, eu quero mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês, tá? De um equipamento, de um Razer Blade, vocês vão ver aí já no título, né? Eu acho que eu vou colocar isso aí O último Razer Blade que eu mostrei, eu acho que foi o que eu fiquei zoando lá O cara que cria clonagem de SSD do M2, né? Que eu zoei lá, que eu saí correndo Pessoal, não entendi piada, né? Bizarro, né? Ok, faz parte E teve um que eu mostrei, ah, teve o do cara da carta lá Que o cara tava reclamando qual do preço Não queria pagar o preço que a gente queria cobrar pra consertar o negócio Não, aprovou, não chegamos na conclusão Depois de, sei lá, de um desgastante período de negociação Que é totalmente desnecessário O cara aceita ou não, a gente tem uma margem pra dar desconto, sim ou não Não quer o quê, cara? O limite que a gente pode chegar de desconto é esse Quer bem, não quer o quê? Tipo, tudo bem A JTEC não vai ficar magoado com você Se você disser não Você não vai entrar numa lista negra Ah, não vamos aceitar nada Ainda pouco você lixando pra isso É direito de cada um, não tem problema Aí, depois de uma desgastante negociação Eu não quis fazer Pelo preço que a gente tinha chegado à conclusão Porque depois que atingiu o preço que queria Que ele queria E eu abri a sessão porque eu ia fazer o reparo Aí eu coloquei minha hora técnica lá embaixo Pra isso Porque jamais eu ia colocar qualquer técnico pra fazer o negócio Cobrando o valor que ele queria Eu ia e ia produzir conteúdo e ok, né? Daí ele pegou E depois que eu falei Não, eu vou fazer o preço que você quer Tudo bem Aí ele, ah, eu vou ver com a minha esposa Ah, bichão, está de sacanagem Já tinha feito o preço que ele queria Aí depois ele ia pensar de novo Eu falei, não, irmão, pode deixar Não vou fazer O preço é o preço que a gente passou mesmo E é isso Ah, e não aceitou Eu não quis fazer já Porque não valia a pena E é engraçado Sabe o que é engraçado? Como é que as coisas são estranhas, né? Depois Eu acho que depois daquele vídeo Desse vídeo que eu acabei de narrar aqui Eu não devo lembrar Não vou deixar Não devo lembrar Aí eu vim aqui pra São Paulo E tinha um cara, né? Que estava aqui Que me viu chegando Que também tinha trazido um Tinha trago um Razer Blade E ficou Ah, o meu defeito é igual o do cara lá Tipo assim Mas quando você cobra, não sei o que Tipo assim Batendo na tecla também de preço Bicho É foda E achou ruim, né? Mas porque Eu acho que não vale pagar isso, sabe? Tipo assim Pelo nosso tempo Pelo nosso repago O que eu ia discutir? Ok Eu estava conversando com ele Frente a frente aqui Ok Tipo Ele é Não é uma decepção A gente até aqui desse E ele falando pra mim Na minha cara Ok É foda, né? Ó, vamos lá Esse aqui Eu ia filmar ele Mas acabou que não deu certo Mas presta atenção Nessa articuladora Vou pegar a cadeirinha aqui E você vê que vai ser um explicativo Sobre esses Razers aqui Isso aqui, gente Está virando uma bomba Por que é uma bomba? É bonito Eu teria um desse aqui Se não fosse uma bomba igual é Mas se liga Mas se liga Nisso aqui Nessa placa É óbvio que ele é tudo soldado Para ser mais fino Para economizar em socket Para melhorar tanto o preço Para não ficar tão caro E também ter um equipamento Muito portátil E muito potente Mas essas versões aqui Que estão sendo importadas Aqui no Brasil Como eu disse lá no outro vídeo Eu não tenho certeza disso Mas eu acho que está tendo um fornecedor Um distribuidor oficial Desses equipamentos aqui Porque não tem lógica Ter tanto equipamento assim Desse modelo aqui Já que Razer Não é uma marca Que veio para o Brasil Pelo menos Não de notebooks Tá? Aí tem Mouse, né? Headset Essas coisas Mas olha A arquitetura que é isso aqui Tudo soldado Está vendo? Nada disso aqui É modular Nada O que eu posso ser modular? Bateria A bateria Só Só a bateria Olha aí O que é modular nisso aqui? Não tem nada modular nisso aqui É tudo Soldado Na placa As memórias da GPU As memórias aqui Do próprio computador Do outro lado da placa Ah, alguém faz É estática, gente Só fazer isso aqui Encostei na maçaneta Isso aqui É coisa de antigamente 10 segundinhos aqui Jesus, meu Já fiz isso Pronto Certo? Não tem problema não Certo? Isso aqui É porque vocês são muito jovens ainda Os pilotos de teclado São muito jovens Eles não estão ligados Nessas paradas Sabe? Aí aqui Antigamente nós fazíamos isso Era só encostar na parede ali Pronto Descarregou Não tem problema não Ó, mais memória aqui Ele certamente tem 16 GB Ou 8 Eu não sei O quanto tem exatamente Mas se você quiser expandir Não tem jeito Ou você compra Com mais memória Ou você simplesmente Sofre Aliás O Regino Tem como expandir? Tem Vale a pena? Não Tem como expandir Se existe uma versão Que tem 16 GB E essa aqui é 8 Tem como transformar Essa aqui em 16 GB A questão é Vale a pena? Não vale a pena É muito tempo É muito risco É muita solda Para a placa Tem que alterar resistor Tem que alterar BIOS A gente não consegue Encontrar isso com facilidade Então Só esclarecendo isso aí Então você comprou Com 8 GB Vai ser com 8 GB Até morrer E morte é exatamente O que aconteceu Com esse equipamento Ô Alex Alex Se eu esquecer Não pode ficar aí Se eu esquecer alguma coisa Eu vou te perguntar Desse aqui Se eu esquecer alguma coisa O Alex está fazendo Esse reparo aqui Se eu esquecer Alguma coisa dele Ele estava matando A tensão Não tinha B+. Só tinha aqui no começo Só no começo 19 V E não passava disso Ele matava a tensão Não tinha 5 Não tinha 3 Não tinha 1.2 Não ligava No exclusivo Era dropada Entendi Estava dando quanto? Estava dando 0.057 Beleza Dropado gente É porque estava baixo Estava menos do que deveria ser Então alguma coisa Estava matando a placa Basicamente E não permitindo Que a corrente continuasse Certo? Aí Então ele detectou isso aqui A gente já foi Já pensando direto No processador Porque a gente tem Um histórico desse aqui Também com processador Certo? Sim Teve um Semana passada Parece que estava Com esse problema Aqui na Unidade de São Paulo Mesmo problema Mesma coisa E era o processador Era o processador Beleza A gente já foi pensando Que era o processador Mas óbvio que a gente Não desistiu nisso aí O que foi feito nele? O Alex foi Mexendo nesse resistor aqui Cadê desse lado aqui? Está até feioso ainda Porque não está pronto Tem que limpar e tudo Aqui é justamente A entrada né? Ó gente Como é que é? Ele entra aqui Vocês estão vendo aqui Ele entra aqui Passa por esse fusível aqui Essas bobinas que estão aqui E ele já joga E ele já joga Para o outro lado da placa Está vendo como é que O circuito é bizarro? Ele joga para o outro lado Tá? A tensão que começa aqui De repente começa aqui Esse aqui é o último fusível Para começar a parte secundária É isso? Esse resistor quer dizer? Seria Seria né? Por isso você mexeu nele Beleza Para isolar o problema Certo? Beleza Aí ele fez isso aqui Pode voltar para lá Alex Está botando pressão aqui Está no meu cangote Aqui ó É que aqui Afungando aqui No meu cangote Aí é o seguinte É porque ele me explicou A história aqui E eu até acompanhei ele Eu até cheguei a conclusão Junto com ele aqui Nesse equipamento Mas se eu esquecer alguma coisa Eu vou falar Bom Ao isolar isso aqui Ele detectou o problema Nesse DRMOS aqui Foi esse aqui de baixo Se não me engano O que que ele fez? Ele tirou Esse DRMOS Esse DRMOS aqui É como se fosse um MOSFET Está aqui ó Tem uma plaquinha de vídeo Não sei se você quer de cliente Ou da loja Sucata Não sei Mas está aqui ó Essa plaquinha de vídeo aqui Certo? Coloquei educadamente Está vendo? Não estraga não Para estar tranquilo Um DRMOS É basicamente MOSFET É basicamente É um MOSFET Mais complexo Mais completo Então dentro desse DRMOS Apesar de Olha o tamanho disso aqui E olha o tamanho do DRMOS Está vendo? É do mesmo tamanho Apesar de ser do mesmo tamanho É a mesma coisa Óbvio que um pouco mais complexo Tanto que Olha como é que é diferente Aqui ó Esses DRMOS Esses quatro aqui São de alimentação Do processador Certo? Esses quatro São de alimentação Do processador Esse processador aqui Provavelmente tem vídeo Integrado nele também Porque a Intel Não faria um processador Ah vou fazer Um com placa de vídeo Outro sem Não Não tem sentido fazer isso aí Todos tem placa de vídeo Deve ser um i7 Um i5 Sei lá qual geração Sétima geração Oitava geração Pelo PCH Eu acho que é Sétima geração Se não me engano Aí Dentro dele Tem um circuito Mas olha como é que eles Diminuíram a quantidade De De MOSFETs De peças De componentes Para colocar um componente único Quando o Alex tirou Esse componente aqui O curto que existia Sumiu O Alex Você estava apresentando Curto na bobina mesmo? Ele apresentava Curto na bobina ou não? Apresentado Como é que você detectou Que ele estava em curto? Eu tirei os fusíveis Você tirou os fusíveis? Ah Isolei Aham Inclusive da alimentação Do processador Aham Isolei esses fusíveis Uhum Então isso está marca né Aqui estava tudo em curto Uhum Só esse setor Isso daí Eu tirei todos os capacitores Para ver se poderia ser Não era Era os Derrimoss Os derrimoss Esses daqui são bem problemáticos mesmo Sim É o mesmo usado em placa de vídeo Não é? É o mesmo usado em placa de vídeo Em placa mãe Sim exatamente Mesma coisa gente Esse aqui é o que? O SIC 687 613 613 Beleza Bem comum em placa de vídeo Aí ele foi lá Isolou Detectou que tinha problema Em um deles só né? E os dois Nos dois estavam queimados? Para mim era só um Beleza Foi lá e trocou No que trocou os dois aqui Ele conseguiu trocar A placa Ela tem alimentação já Ela tem alimentação E o que a gente suspeitou Até que o processador tinha problema Depois disso aqui Porque esse DRMOS Assim como os MOSFETs Eles recebem o B+, Ou 19V que seja Eles recebem a alimentação 19V Então o que acontece Dentro dele Eu não vou fazer isso na edição Porque eu estou fazendo edição Sozinho Dá um puta trabalho Mas qualquer esquema Qualquer datasheet De um DRMOS Desse aqui Você vai ver É um circuito Onde tem resistor Onde tem capacitor Onde tem próprio diodo MOSFET ali dentro O que acontece Se 19V Entra nele E uma dessas resistências Ou um desses componentes Estraga Dentro dele Não tinha marca nenhuma Inclusive ele está aqui Os dois estão aqui Está aqui Já vi Está aqui Não tem aparentemente Nada de estragado Vou colocar aqui Não tem nada Nada, nada, nada Está aí Está vendo? Dá para ver que está queimado? Não está queimado Vocês estão vendo? Até o PWM ele trocou Aqui é o CIC Olha lá 631 E o PWM do processador Quando ele tirou esses aqui E trocou eles Aliás Volto na explicação Ele entra 19V Só que para o processador Ele vai alimentar ali 1.3V 1V Depende do uso dele Mas vamos colocar aí Que vai até 1.4V Eu não sei exatamente Mas vamos colocar Vai até 1.4V de alimentação Só que Se entra 19V Dentro do circuito Ele faz a conversão Para liberar Para chavear Que ele também é um PWM Que faz a conversão Para ele chavear o processador Para passar pelas bobinas E alimentar o processador Se uma dessas resistências Ou desses componentes Rompe Justamente 19V Ele passa direto Para o processador Um processador Isso aqui não aguenta 19V Nunca na vida Ele vai aguentar Esses mais novos Inclusive Tanto placa de vídeo Por isso que não existe Mais overclock Hoje em dia Tanto placa de vídeo Quanto processador Eles não aceitam Uma margem Muito grande De overcorrente De uma tensão maior De uma corrente maior Eles não aceitam Eles não permitem Isso aí Eles são muito capados Muito limitados Então Qualquer coisa Que ultrapasse Isso aí Ele simplesmente Queima o processador E a gente chegou a suspeitar disso Que o processador Está queimado Assim A gente não está suspeitando Tanto disso mais Mas ainda assim É uma possibilidade Isso aqui ele começou a fazer ontem Tá Aí beleza Foi lá Trocou os dois No que trocou os dois O que aconteceu As alimentações 3 e 5 Que são dessas bobinas Que apareceu A alimentação Das memórias Que é 1.2 Apareceu A alimentação Do PCH Que é aqui Em torno de 900 milivolts 1 volt mais ou menos Apareceu Mas o processador Não alimentava Nem a GPU O processador e GPU Estão totalmente interligados Se um não funciona O outro não funciona Não quer dizer que tem problema Pode ser que tem Pode ser Mas não quer dizer Necessariamente que tem problema Ainda mais que queimou Essas fases aqui Esses DRMOS daqui Então Simplesmente Por conta disso A gente O que ele fez? Ele trocou o Interseal Que é o PWM Do processador Deixa eu virar a plaquinha aqui Ele achou o interseal aqui E trocou esse aqui Está vendo? Esse aqui trocou também Por que? Porque não tinha alimentação Para o processador Certo? Então Tanto o PWM Ele não estava habilitando O DRMOS E consequentemente Não habilitando o processador Consequentemente Também não habilitando a GPU Aí o que aconteceu? Não temos esquema Dessa placa A gente não tem esquema O que a gente trabalha? É tudo É baseando Em outros modelos De equipamentos A gente pode basear Através disso aí Cara Tipo Tem um Dell Que a gente mexe Tem esquema e tal Que a gente consegue saber Que tipo Para habilitar aqui Tem a tensão de enable Sabe? Tem um pulso E quem habilita isso É o PWM Mesmo com a troca dele Não resolveu Não temos O datasheet Não temos o esquema Dessa placa O que a gente está Suspeitando agora? Lembrando Tem 3 e 5 Tem alimentação de memória Tem alimentação de PCH Quem libera o enable Para esse processador aqui Por dedução Gente Não é garantia Alguém pode até me corrigir Talvez um cara aí Trabalha na Razer Que puder me esclarecer Eu até agradeço Agora Por dedução Por essa arquitetura Que é Esse PCH É o SC30RW É o mesmo que eu pedi lá Do Dell Do Mercado Livre É o mesmo que eu pedi Para um Acer Predator É a mesma coisa É o mesmo usado Dell, Acer E Razer Aqui também usam a mesma coisa Então Quem libera o enable Para alimentar o processador Tem que ter um enable Do PWM E os DRMOS É simples Provavelmente Tudo indica que seja o PCH O que foi feito então Depois disso aí Quer falar alguma coisa? Não Depois disso aí O Alex Encontrou um outro PCH Aqui Tá De uma placa sucata Tá Que não deu certo O cliente deixou A gente comprou Não sei exatamente Mas é uma placa sucata É E Vai trocar o PCH Né A gente vai trocar o PCH Só que o que acontece Não tem o extenso Tá Esse extenso aqui Não dá certo Tá Não é o mesmo Olha Até Diferente aqui Não é o mesmo Pedimos o extenso Aí tem que fazer Alex Esse extenso aqui Não é o mesmo Não? Esse extenso aqui Não é o mesmo Não? O extenso? É o mesmo Só que é bem Arruim Horrível Ah tá Beleza Se for ver Tá com É tudo torto Não Os buracos Tá tudo grudado Entendi Você sabe o que é isso aqui Né É porque a solda Fica entre o buraco Porque ele não é tão vedado Eu descobri isso O extenso Ele não Porque aqui dentro São várias camadas também É uma chapinha Mas tem camada E uma dessas camadas Aqui Ela acabou rompendo o verniz Então quando você vai soldar A bolinha fica Por quê? Porque ela soldou no extenso Aí realmente tem que trocar Não tem que fazer mesmo não Tá certo É uma porcaria Acontece isso aqui Eu até joguei um fora Há um tempo Eu mostrei em vídeo Inclusive Que a porcaria do extenso Estava me barrando lá De fazer a solda beijada Depois que eu pedi outro extenso Resolveu Então Já tem o extenso Mas teve que pedir outro Porque esse aqui não serve Para porcaria nenhuma Para trocar o PCH Para ver se vai resolver Porque lembrando gente O DRMOS Queimou Para ele ter queimado Mais coisas na placa A gente não consegue detectar Até fazer a troca do PCH No caso ele já trocou O PWM do processador Trocou o DRMOS também Não tem mais muito o que fazer Pode ser que o processador Tenha defeito? Pode ser Mas antes disso A gente tem que no mínimo Trocar o PCH É isso que ele vai fazer A gente pediu Não vou mostrar nesse vídeo aqui Eu queria só mostrar Dar uma explicação Sobre essas bombinhas aqui Que estão chegando Tem muito efeito crônico Nesses equipamentos Estão equipamentos Bem complicados de fazer Prova disso É justamente essa cola aqui Que eles colocam Essa cola Tem tudo Tudo que é solda beijada Tem essa cola Eu deduzo Isso eu não estou afirmando Eu não posso afirmar isso Porque eu não estou dentro da empresa Para mim Quando tem isso aqui É solda de má qualidade Eles tentam economizar De alguma forma É uma solda Que tem uma composição Diferente das que tem E eles colocam isso aqui Para reforçar o negócio Para evitar Que tenha qualquer tipo De balanço No equipamento Quando ele está quente E tem algum problema Gente As esferas não vão entrar em fusão Elas não vão entrar em fusão Quando eu falo isso aí Eu tenho que deixar claro Porque as esferas Vai entrar em fusão Vai derreter E não sei o que Não é isso Mas ela acaba tornando Mais empenando o chip Porque ela vai esfriando Esquietando Esfriando todo dia O uso diário Ainda mais o equipamento Fininho desse aqui Que esquenta para caramba Naturalmente É normal Então pela Só de ter essa quantidade De cola aqui Eu já sei que é um negócio Meio bizarro Mas ainda assim Vamos trocar isso aqui Tá vendo? É por esse tipo de equipamento Aqui que a gente cobra A hora técnica Por causa desse tipo de equipamento Que a gente começou A cobrar a hora técnica Ó Os DRMOS Trocamos O interseal aqui Que é o PWM Trocamos Vamos trocar o PCH E ainda tem o risco de Ah Trocou o PCH Aí o sintoma mudou Mas não resolveu ainda Agora tem alimentação Mas não está funcionando O que vai ter que fazer Se por acaso isso acontecer Vai ter que importar um PCH Porque esse aqui Não tem como a gente Provar que ele está bom Até colocar Isso aqui foi retirado De uma placa Que tinha outro problema Então não tem como saber Isso aqui Ainda tem a chance De ter que importar um PCH Disso aqui E sabe o que vai acontecer Se não der certo? A gente vai cobrar a hora técnica E está deixando isso claro Porque a gente aceitou isso aqui Certo? Ele está consciente Que vai ter que pagar Dando certo ou não Porque olha as tentativas Que a gente vai fazer E você acha que depois Se não der certo Esse PCH Ou se a gente tem que importar Um e não der certo A gente vai tirar o PCH Não vai tirar Vai deixar o PCH aqui Porque não vale a pena Ficar tirando O risco de queimar É muito grande Esses modelos aqui De PCH Não valem a pena Rebalar eles A gente vai tentar isso aqui Para não ter que importar Esse PCH Porque não tem no Brasil E ver se resolve o problema Já que tem ele aqui E o extenso A gente achou aqui no Brasil Então chega Sei lá Deve chegar amanhã Se tudo der certo Então explicando para vocês Por que a gente cobra E tem que cobrar O Alex ficou com isso aqui Umas 4 horas Que eu fiquei ali com ele Ele fazia um procedimento Achou o problema Tudo sozinho aqui Aí mais uma vez A gente sentou E falou Cara Provavelmente Quem tem o Enable Disso aqui É o PCH E tem grande chance De ele ter queimado Certo Então vamos trocar Ficou 4 horas Mais o extenso O extenso também vai usar em outro Mas vai a mão de obra De retirar Limpar a PCB Tomar cuidado Com essas colinhas Que são sacos de tirar Estão entendendo? Ah ele regravou a BIOS Também Ele regravou a BIOS Por desencargo de consciência Porque a BIOS também Faz o processador habilitar e desabilitar Certo? Tá tudo interligado Então ele também fez a gravação da BIOS Certo? Eu lembrei porque eu vi aqui a BIOS Né? Aí Vamos ver se dá pra ver a marca de solda Ó Olha lá Você gravou só uma BIOS? Gravei só uma Só uma né? Essa aqui não tá com marca não Mas não alterou assim Toma? É Mas eu tô falando porque Eu tô tentando mostrar aqui Se tem marca Não tem Dessa BIOS aqui Você não mexeu nela? O que? Nessa BIOS aqui Então mexe só nessa Só nessa? Caraca A solda ficou boa Tentando mostrar aqui Não foi não Eu tô mexendo Ui? Que é a principal Ah então tá bom Então é isso aí Solda muito boa Parabéns Isso aí merece uma estrelinha aí Beleza gente? Explicado isso aí Isso aqui Não é um vídeo de reparo Mas é É muito mais do que isso Do meu ponto de vista É muito mais informação Do que simplesmente o reparo Né? É E vamos continuar a luta disso aqui ainda Não acabou Não vou mostrar nesse vídeo Quem sabe aí Se der certo Eu mostro uma continuação dele Pelo menos uma continuação Nesse vídeo aqui Beleza? É isso Valeu Próximo vídeo E aí E aí E aí E aí